Oi gente, meu nome é Lucas e estou aqui na Escola Parque, estudo na Escola Classe 2 e vim mostrar a vocês um pouquinho das atividades extracurriculares que tem por aqui. Essa é minha escola, esse é o meu lugar. É uma história que marca a formação de um povo e a contribuição da educação para esse povo que está à margem. Luiz Teixeira pensou em colocar uma escola dessa em um bairro pobre, populoso, porque ele sabia o que estava fazendo. Anísio é um homem do futuro. É uma mini universidade, então a base é para o cidadão viver num só, se sentir gente especial, valorizado, em todas as áreas falando. Essa escola é a Escola Parque. Parque é diversão, mas é uma diversão onde você está atrelado com a harmonia, a sintonia e o compromisso. Hoje a escola é uma escola da comunidade, é uma escola feita para a comunidade. Há toda uma tentativa, todo um trabalho dessa integração entre a escola e a comunidade. Parque é diversão, mas é uma diversão onde você está atrelado com a comunidade. A escola é uma escola, onde iremos aprender um pouquinho mais sobre a pintura em tela. Mas que pintura linda, tão bonita quanto a dona. Deu uma nova vida, mexeu com a autoestima daqueles que se achavam inertes, que não tinham mais valor para si próprios. Eu vejo um trabalho muito bem feito. Isso motivou muito a minha vida para vir aqui fazer esse curso. Cresceu a minha autoestima. É um estímulo na vida de qualquer pessoa. Se busca hoje família dentro da escola, né? Tem avós, pais aqui dentro da escola fazendo as oficinas junto com os alunos e filhos. No mesmo contexto, onde o aluno, os pais vivenciam o que é que os seus filhos fazem. Nada mais do que gratificante um filho saber que seu pai está ali junto, a sua mãe, praticando as mesmas coisas. Eu acho que é uma coisa gostosa. Essa escola aberta para a comunidade. Isso que é uma escola que proporciona o pai vir com o seu filho, o seu neto, ou até bisneto, e trazendo a sua comunidade. Isso faz com que a escola se integre totalmente à comunidade. E eles têm, como a Anise queria, a possibilidade de ver suas potencialidades. Vocês acabaram de presenciar um pouco da nossa cultura aqui na Escola Parque. E as portas sempre estarão abertas tanto para os alunos quanto para a comunidade. Então, gente, até a próxima. Tchau! 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 Visão mais educação.